Teus Olhos Pedacinhos do céu São para mim as janelas do mundo Bebo ali, alegria, granel Ali repouso o mel, coração vagabundo Bebo ali, alegria, granel Ali repouso o meu, coração vagabundo Sou tão frágil agora que a tenho E forte tanto só por tê-la Que nada digo nem arrisco engenho Onde a natureza fez-se plena E por inteira A mala é pois a fortaleza Aberta nos seus flancos desarmada É delicada a força da beleza Tão certo quanto existe uma força fraca Presença ausente que intriga Confunde e ao coração atordoa Só sei filha que a mala maravilha Tornou-me frágil como as coisas boas Eu que sou um perdido Rei das cicatrizes quem não foi ferido Eu que sou um danado Somba do amor Quem nunca foi amado Teus olhos Pedacinhos do céu São para mim as janelas do mundo Bebo ali, alegria, granel Ali repouso o meu, coração vagabundo Eu que sou um perdido E das cicatrizes quem não foi Querido Eu que sou um danado Somba do amor Quem nunca foi amado Somba do amor Quem nunca foi amado